Olá, estamos começando mais um Pergunte ao Dr. Franco. E vamos à pergunta de hoje. Dr. Franco, o Alfredo Otávio de Azevedo Filho, de Carapicuíba, está com um problema sério. Ele diz, há cerca de cinco anos, comprei um terreno em Carapicuíba. O proprietário fez um contrato, assinamos e eu assinei as notas promissórias. Paguei todas. Agora, pretendo regularizar o terreno, inclusive colocando no meu nome, mas os órgãos públicos pedem a escritura. Eu não tenho e não consigo mais localizar o antigo proprietário. O que devo fazer? Alfredo, infelizmente isso é muito comum. As pessoas compram um imóvel e não regularizam na hora. Ou seja, não recebem escritura e não levam a registro. Por quê? Porque às vezes tem que pagar taxa e falta o dinheiro, tem que pagar imposto, os emolumentos e vão deixando. E quando vão procurar o proprietário, o antigo proprietário, obviamente, ele já desapareceu, às vezes até faliu ou sumiu ou faleceu. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que, nesse caso, contratar um advogado. Ele vai ingressar com uma ação judicial. O juízo vai tentar localizar o proprietário. Se ele não conseguir, você vai fazer toda a prova do pagamento e vai ter uma sentença favorável que vai permitir, com essa sentença, que você faça o recebimento da escritura e depois o leve à escritura ao devido registro no cartório de registro de imóveis. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br E acompanhe os programas no youtube.com.br TV Osasco Oficial. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho